Para a hora, para a hora, para ir ao salto. Se continuas lá a trabalhar qualquer dia a Daniela vai estar a suplicar que os jovens não trabalhem. Não, não gravou nada, então como é que eu resolvi? A nossa sociedade não tem auxiliados para ir ao jornalismo. Não, não está. Mas aqui olha, está aqui olha. Aqui está, olha. Olha, olha, olha.